O presidente da Câmara Municipal de Osasco, Ribamar Silva, acompanhado do prefeito Rogério Lins e do juiz Samuel Carazin e de membros da OAB da cidade, realizou nesta segunda-feira, dia 16, uma visita ao reinício das obras do novo prédio do Fórum da Comarca de Osasco. Os três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, se juntaram e não mediram esforços para que o retorno das obras fosse realizado com brevidade. Apesar de ser de competência do governo do Estado, Prefeitura e Câmara Municipal fizeram esforços para que as obras do Fórum da Cidade fossem retomadas. Dos 7 milhões economizados no último ano, a Câmara destinou 5 para ser usada aqui no retorno das obras. Um motivo de muita alegria, a Câmara Municipal, poder participar da conclusão aqui das obras que estavam paradas há muitos anos aqui na nossa cidade, nesse esqueleto aqui, e hoje a gente vem aqui e vê a retomada das obras. O Poder Legislativo mostrando a diferença na cidade de Osasco. Então, Osasco sai na frente mais uma vez, a Câmara Municipal sai na frente mais uma vez, dando a sua parcela de contribuição para uma obra tão importante da nossa cidade que estava parada há muito tempo. A gente sabe que isso é responsabilidade do governo estadual, mas a gente não fugiu, o prefeito Rogério Lins, não fugiu da responsabilidade de fazer uma obra tão importante como essa para a nossa cidade. E o Poder Legislativo também deu a sua parcela de contribuição, então isso para nós é um motivo de muita alegria. Agradecer a todos os vereadores que com certeza apoiaram essa iniciativa nossa. Então, hoje, vim aqui escutar o barulho aqui da obra sendo iniciada, isso é de suma importância. Eu havia dito ao presidente do tribunal que essa aqui é uma experiência inédita. Nunca antes o Legislativo de uma cidade participou com recursos e com o apoio que a gente tem na construção de um fórum municipal como ocorre aqui em Osasco. A Prefeitura tem sido parceira há muitos anos, agora o Legislativo se junta ao esforço para concluir uma obra que vem aí sendo a aspiração há pelo menos uns 20, 25 anos. O prefeito Rogério Lins ressaltou a importância da data que marcou o reinício das obras e falou também da felicidade em concretizar uma sólida parceria entre os três poderes. É um dia histórico para Osasco e principalmente para a nossa comarca. Uma parceria entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Os três poderes reunidos em prol da comunidade. Aqui vai ser uma grande obra que estava parada há muitos anos, era a última grande obra parada na nossa cidade. Foi retomada com recursos municipais, isso é muito importante, é uma parceria inédita. São vários andares que vão trazer mobilidade urbana, acessibilidade, melhor infraestrutura para os funcionários, para os advogados, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público e principalmente para a população. São centenas de pessoas que todos os dias vêm no nosso fórum e ele não tem nem as questões de acessibilidade atendidas. Então, se você pegar um cadeirante, uma pessoa com dificuldade de mobilidade, hoje ela tem muita dificuldade. Aqui ela vai ter um prédio com ar-condicionado, com elevadores, e vão garantir o bom funcionamento do Poder Judiciário, do Ministério Público, do trabalho da advocacia aqui no nosso município. A gente está muito feliz com essa parceria. O engenheiro responsável acredita que a obra deva ser entregue no meio do próximo ano. Para ele, é uma construção moderna e deverá ser entregue dentro do prazo. Nós estamos dando início na obra, montando agora o elevador, para que a gente possa ser fácil levar a carga para cima e tudo mais. Começamos com o serviço de pintura interna, uma demão seladora, para poder não interferir em serviços de instalações, etc. E o prazo de entrega da obra é julho, julho do ano que vem. Esse prédio aqui é dotado de sistema de ar-condicionado, som, sistema de TV, etc. São amplas salas, bastante espaço vazio, que dá para poder trabalhar. O sistema de climatização é moderno, porque está sendo feito agora, e todo o sistema de lógica também está sendo feito agora. Então, é um sistema moderno que vai dar uma comodidade especial para a população. Para Valdir, a visita dos representantes dos três poderes na obra foi muito produtiva. Eu acho que foi muito bom, foi proveitoso, né? É bom que eles venham aqui ver como a gente está trabalhando. Qual é a nossa perspectiva, qual é a ideia, os nossos prazos. É bom acompanhar realmente para que a gente possa cumprir o nosso trabalho de acordo com o que está programado. O juiz responsável pelo fórum, doutor Samuel Carazin, quer que o novo prédio, além das características de engenharia e arquitetura, possa se destacar também por ser um polo da produção judiciária na cidade. Na verdade, são três prédios. A prefeitura nos ajuda com o aluguel de outros dois. Eu acho que isso vai unificar toda a produção judiciária num único lugar. Isso vai facilitar bastante a vida do cidadão e é bastante importante como símbolo da justiça na cidade.